A revista reúne 35 poemas de Celso Borges, retirados de algumas interpretações que o poeta fez nos últimos 12 anos. Minha vida toda ligada à literatura, sem a literatura eu não vivo, por isso eu estou aqui hoje, nesse projeto que reúne poemas meus que eu já falei no palco nos últimos 10 anos, em parceria com o Diego, que é um companheiro recente e que fez umas ilustrações lindas para esses poemas que eu escrevi num formato de revista. Resolvi fazer uma revista em lugar de um livro, porque eu acho que a revista era ter uma agilidade maior. Celso faz poesia de maneira diferente e interessante. Ele acrescenta música em seus trabalhos. A intenção é estimular novas experiências e percepções no texto poético. Minha trajetória tem poemas de mil fontes da lírica amorosa, poemas mais concretos, poemas ligados à poesia marginal, mas sempre acreditando que a poesia é a minha companheira eterna. A parte gráfica ficou por conta de Diego Dourado, um jovem talentoso que aceitou a responsabilidade de fazer parceria com o artista maranhense. As ilustrações foram feitas de uma tacada só, nanquim, sobre papel, e pensei muito na questão da ilustração não virar uma legenda do poema, o que comumente ocorre. Pensei nesse conceito de fúria que o Celso tenta criar, essa atmosfera de fúria. A fúria de Celso Borges, que virou poema, foi reproduzida em apresentações teatrais. A agenda com 100 mil registros no aparelho. Eu acho que a conjugação dos dois é perfeita. A fúria, né? Se conjuga muito bem entre a poema do Celso e a ilustração do Diego. A first用 é a espécie da quadrada. A primeira pergunta é aə aYUman, né? A primeira pergunta é a Sympathia Cade, que veio a se levar para o Celso e enables usar na espécie. A segunda pergunta é a única coisa que ainda tem algum tempo queٹה, A primeira pergunta é a sua família que a épique da CadeFE. Obrigado.